E sobre a saída do Daniel Alves? Não quero polemizar aqui, mas o que vocês acham com relação à postura dele? Eu vou responder por... Eu respeito muito ele ter aceito o desafio, ele é São Paulino, ter vindo para o São Paulo, abraçado o clube, não estar recebendo, tem tudo para defendê-lo. Mas se ele é São Paulino e veio para o São Paulo, essa é a hora que o São Paulo precisava dele. Ele é um cara multicampeão, o que vai acrescentar essa Olimpíada para ele, além da experiência da viagem? Meu sonho de jogar no São Paulo, quero... É, Paulino, Libertadores, o São Paulo precisando do seu 10, ele decidiu, ele optou por ir lá jogar, fazer o seu projeto. Enfim, para mim, como torcedor, dói. Como apresentador, jogo para vocês a dúvida aí, o que vocês acham? Ele fez uma opção para o Carreira, porque é o cara que mais ganhou título no mundo, Daniel Alves. Sim. É o maior vencedor de títulos no mundo. Mike Pelé, Mike Messi, Mike Maradona. Em todos os lugares que ele foi, né? Tudo, o maior número de títulos no mundo. Ele não tem esse título, que é título de campeão olímpico. Então, ele pensou na carreira dele, ele não pensou aí no clube, ele pensou na carreira dele, em agregar mais um título de campeão olímpico. Acho que nunca jogou Olimpíada, viu, Ramper? Não, nunca jogou não. Acho que ele nunca jogou Olimpíada. Por isso que aí? Nunca jogou Olimpíada, quer dizer, porque ele sabe que é a última Olimpíada, a última chance da vida dele. Está encerrando a carreira, né? Sim. Então, é, o detalhe do Daniel é esse. Nenhum atleta com todos os currículos que tem na história, nem o Messi, é maior do que a instituição, cara. Claro, eu também acho. O projeto pessoal dele, do Tite, que aí é pra ter certeza. É do Tite, cara. O São Paulo, o São Paulo, maior contratação da história do São Paulo, pra ter certeza, porque é o Daniel Alves. É, com salários e tamanho da importância. Com salários e tamanho da importância. Aí você vem, contrata o cara, é, e ele fala assim, porque eu estou devendo, o São Paulo vai pagar, o momento vai pagar. Sim. E não foi essa diretoria que fez a dívida. É. E essa diretoria que ele chamou e falou, vamos acertar todo mundo. Vamos fazer acordo. Fazer acordo. Aí o cara falou assim, não, mas meu projeto é ir pras Olimpíadas. Aí vamos supor que o São Paulo seja eliminado e o Daniel Alves conquiste a Olimpíada. A Olimpíada. Pode ter certeza que o São Paulo vai lá no, vai no aeroporto receber ele. Parabéns pela medalha olímpica. Vai, né? Felizão. Obrigado. Tá maluco, esse cara tá louco. E muito me admira a diretoria nova, que chegou, Casares, Muricy, Crespo, liberar, você vai dizer assim, o Daniel Alves fica e vai ser campeão? Não, mas ó, é o principal jogador, é muito melhor você ter a chance com o Daniel Alves dentro de campo do que o Daniel Alves fora. Com certeza, se o navio afunda, afunda com o seu capitão, cara. Capitão do time, quando tá em campo. E outra coisa, a gente tem que ser igual pra todos. A gente critica muito o Neymar com as suas atitudes. Quando a seleção, por exemplo, é eliminada, quando a seleção não tá bem, quando ele não tá bem no Paris Saint-Germain e começa a aparecer em rede social brincando. O Daniel Alves tá passando pelo mesmo processo. Tudo bem que ele tá em outro clima, em outra pegada, que é a seleção brasileira olímpica. Mas peraí, né, Vampetá, num momento tão decisivo pro São Paulo, o São Paulo viveu num momento delicado, num jogo tão sério. A gente vê vídeos do Daniel toda hora brincando na internet, ó, no avião, pegando ali, fazendo extorsões. Eu acho que é assim. O São Paulo precisa muito mais do Daniel Alves do que o Flamengo do Pedro. O Flamengo brigou. Não tem dúvida, não tem dúvida, não tem dúvida. O Daniel Alves é o jogador mais importante hoje do Chile. Eu também acho, acho que o Daniel precisa colocar um pouco o pé no chão nesse sentido e falar assim, ó, tudo bem, já tô indo pra seleção olímpica, vou ser um pouquinho mais discreto. Ainda mais hoje, se o São Paulo é eliminado. Pois é. Oito e meia amanhã ele joga. Amanhã oito e meia ele tá em campo contra a Alemanha, o São Paulo precisando dele hoje à noite. E pode ser dele que vai ter aquele vídeo dele comemorando, brincando, tudo isso, entendeu? Porque a gente fica imaginando um monte de coisa assim quando você tá em casa e tal. Eu fico fazendo assim, aí eu vi o Guga do Atlético Mineiro, tava em alguma conversação, né, foi afastado hoje do jogo. O Atlético Direito. Aglomerou, tá? Aí, hoje o Atlético Mineiro joga contra o Boca, às 19h15, o Guga foi afastado. O Guga era pra estar lá e nas Olimpíadas. Quem era pra estar lá no Guga? Pois é. A dele tá afastado aqui na aglomeração. Mas eu vou falar uma coisa aqui. O Daniel tá no Japão. Tem um monte de jogador que reclama de não ter chance e não ter oportunidade de jogar, né? Sim. O Copeta sabe disso, quem tá no banco reclama. Nunca tá satisfeito. O cara não me dá chance, não me dá oportunidade de jogar. Então, tem um monte de jogador que reclama disso. É uma grande chance pra esses caras. Por exemplo, os jogadores titulares que não estão jogando no São Paulo, né, tá entrando na reserva Iada, não é isso? Um monte de reserva jogada. O futebol dos caras é desse tamanho. Então, vocês mostram que vocês não têm condições de serem titulares do time. É. Então, o cara que entra, que é reserva e depois não corresponde, ele tá demonstrando... Ele não pode estar no elenco. Demonstrando, claro, pode até estar no elenco, mas não pode estar entre os onze titulares. Então, o cara que tem a oportunidade de jogar, tem que botar a faca nos dentes. Tem que jogar com aplicação, com muita força, diferente do que o São Paulo jogou no primeiro jogo. Parecia que não era nem um jogo de Libertadores. Sim. Parecia uma partida amistosa do São Paulo contra o Racing. É. Parecia uma partida amistosa. Libertadores. Todo clima de Libertadores, você jogou e eu transmiti muito Libertadores. Todo clima, o que que é? Corinthians. Até o Corinthians, que não tinha nem pedigree de Libertadores da América. O Corinthians, Libertadores, sabe o que acontecia com o Corinthians quando jogava? A bola queimava no pé dos caras antes de ganhar o título. Queimava. Era um desespero. O São Paulo faz com que o time brasileiro gostasse de Libertadores. Queimava. O São Paulo fez. O São Paulo, esses caras precisam ter, pelo menos hoje à noite, a pegada de Libertadores da América. Vender uma derrota contra o Racing, eventual derrota, muito caro. É isso aí, Nilson. É isso que o torcedor espera. É, o torcedor espera, sem saudadesismo, que os caras entendam o tamanho da camisa que eles estão vestindo e representando hoje à noite. Não entende o tamanho da camisa. Os caras não entendem. Talvez seja uma outra geração. Pode ser. Não entende o tamanho da camisa. Não entende o tamanho da competição. O significado para o torcedor do São Paulo. O torcedor... Aí, você é um rapaz, um garoto de 33 anos, a idade do meu filho, do Fausto. É, cresci vibrando com Libertadores. Vocês viveram Libertadores. Vocês viram o São Paulo conquistar Libertadores. O Morumbi com 60 mil pessoas, lotado com Libertadores na América. A paixão do São Paulo era Libertadores. A conversa era assim, Libertadores é com o São Paulo, especialista em Libertadores. Cadê? Cadê esse São Paulo? É, eu também acho. Onde é que está esse São Paulo especialista em Libertadores? E eu acho que hoje é um jogo, Nilson, que se o São Paulo não render, sabe, sem Reinaldo, com essas mexidas do Crespo, se o time não render, hora ou outra, o laço do título paulista acaba. Vai vir a cobrança sobre o Crespo. Acabando. Está muito mal no brasileiro. Se sair hoje, acaba a gordura do Paulo. Está muito mal no brasileiro. Vai cair de Libertadores, sabe, inventando. E aí tem um Vasco na Copa do Brasil que não é fichinha também. Mas vai vender caro. Mas como o Nunes falou, eu não acho impossível o São Paulo chegar lá e... Não, também não há. Não é o Barcelona, né? Não, é o Racing. O Racing.